Música 300 cestas básicas foram entregues pela Defesa Civil nesta quarta-feira às cidades afetadas pelas enchentes no estado. Em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, os alimentos serão repassados para as famílias cadastradas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Nós temos mais de 2.900 famílias que foram desalojadas das suas casas. Nós estamos fazendo um cadastro aqui na sede do Bolsa Família, estamos cadastrando e à medida que vai entrando a gente vai disponibilizando para as famílias no local. Além de Alvorada, os municípios de Cachoeirinha, Montenegro, São Sebastião do Caí e São Jerônimo também receberam a ajuda humanitária. As cidades com maior índice de pessoas desabrigadas e pessoas desalojadas e elas estão inclusas no decreto do governador do estado. Legenda Adriana Zanotto